A Malina Morena Enfeitiça os olhos e o coração de qualquer homem Teu jeito de mulher me atiça o sentimento Mas a flor do bem me quer, não me deu consentimento Vem adeus, morena, por sua santa vaidade Quem manda da beleza, uma traça da felicidade Não me contento em ter o teu corpo e pensamento Mas prefiro até morrer do que ter o esquecimento A morena, seu poder de sedução Tem a mesma força dessa canção Que me envolve lentamente em seu refrão Quando estou em mim, sou só paixão Oh, 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 oh A morena, seu poder de sedução Tem a mesma força dessa canção Que me envolve lentamente em seu refrão Quando estou em mim, sou só paixão Oh, 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 oh E aí 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 E aí